Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Este projeto que os verdes hoje aqui trazem a discussão, que visa propor a criação do Passo Jovem, é um projeto que, a ser implementado, terá um impacto ambiental e social extraordinariamente relevante. Desde logo, quando falamos de alterações climáticas e da mitigação do fenómeno das alterações climáticas, devemos ter em conta que o setor de transportes, designadamente rodoviário, para o qual o transporte individual dá um contributo enorme, é aquele setor que mais tem aumentado naquilo que se relaciona com as emissões de gases com efeito de estufa. Urge, portanto, ao nível da mitigação, tomar medidas relativamente ao transporte rodoviário. Uma medida fundamental é fazer a transição da utilização do transporte individual, designadamente dos grandes centros urbanos, para o transporte coletivo. Ora, a criação de um Passo Jovem é um passo importante justamente nesse objetivo, no sentido de proceder a um desconto no título de transporte para os jovens, relativamente àquela que é a tarifa normal do Passo Social, de modo a incentivar a utilização do transporte coletivo. Isto tem um ganho imediato, para já, porque há mais utentes nos transportes coletivos, há um maior incentivo para esse facto, mas também tem efeitos de médio e de longo prazo, na medida em que, habituando-se os jovens, esta nova geração, à utilização do transporte coletivo, isto leva a que, posteriormente, havendo esse hábito, não haja uma necessidade da procura do transporte individual e, portanto, de transformar novamente a lógica daquilo que é indesejável. Portanto, senhoras e senhores deputados, este projeto constitui um contributo fundamental para a mitigação das alterações climáticas, para medidas nesse sentido, mas também, como referi, tem um impacto social extraordinariamente relevante, porque nós estamos numa conjuntura extraordinariamente difícil, acentuada pelas medidas trágicas que o Governo, PSD e CDS, tem tomado relativamente aos orçamentos familiares das famílias portuguesas e isto vem, obviamente, aliviar, em algum ponto, designadamente, naquilo que as pessoas gastam nos transportes, que é muito, senhoras e senhores deputados, e, portanto, tem esse impacto social que nós também gostaríamos de assinalar. Muito obrigada, senhora Presidente.